Pois bem, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vlog aqui no canal E agora eu vou falar de Xbox É, até pra galera aí do lado verde Amigos caixistas, e eu digo os caixistas de fato Não essa cambadinha aí que fica se pagando tanto Que diz tanto defender a marca Xbox com unhas e dentes Mas são um bando de zerruela Só ficam se pagando aí E até por isso que a própria Xbox e a própria Microsoft não estão nem aí Estão cagando e andando pra essa cambadinha aí Que ficam se pagando só, não é mesmo? Mas os gamers em geral, não apenas os fãs fervorosos de Xbox Mas a galera em geral que está no aguardo Que está nesse anseio por Perfect Dark A volta dessa franquia sensacional que é Perfect Dark Eu vou falar um pouco aí Da minha expectativa quanto ao retorno de Perfect Dark Até algumas coisas aí que foram soltadas aí Há pouco tempo E no mais, não tivemos mais novidades concretas Sobre Perfect Dark Mas eu vou dar aqui Um pouco de minha expectativa Quanto a uma franquia que eu particularmente gosto e muito Que é Perfect Dark Mas falar também Sobre algo que, olha Até aí Pra vocês, amigos caixistas E pelo amor de Deus Eu vou falar de algo aqui que Eu tenho certeza de que Quem é fã de fato da marca Xbox Fica com vergonha Desse segundo assunto que eu vou falar nesse vídeo E principalmente se você for fã da Rare Se você é um fã da Rare Que, meu Deus, cara Meu Deus, esse segundo assunto que eu vou falar no vídeo Nossa, nossa, nossa Se você, como eu, é fã da Rare E fã de Battletoads Principalmente Cara Esse segundo assunto aí Retrata muito bem o que a Rare se tornou E o que ela tá fazendo com a franquia Battletoads Cara, que cada vez mais a Rare de hoje Tá só estragando com Battletoads, velho É claro Depois da vinheta Vai que embora, carniça Ó, meus queridos E pra começar com tudo Sou na caixa Quem aí se lembra, hein? É, rapaz Ai, ai, Battletoads e Double Dragon Um crossover que deu em muito certo, gente Pra quem não jogou, jogue Super Nintendo, Mega Drive Aí, cara, jogue Battletoads e Double Dragon Um crossover que deu em muito Mas muito certo Que deu em um jogaço Jogaço Ai, ai, bons tempos De Rare De Battletoads Quando a franquia Não foi aí estragada Aquele terrível Aquela coisa medonha Que não dá pra chamar de Battletoads Que eu fiz a minha review aí A minha review insana Pra quem não viu Tá no card acima, ó A minha review desse Dessa desgraça Dessa bomba Mas sobre isso aí Sobre Battletoads Eu vou falar depois aí Porque antes Eu vou falar sobre Perfect Dark aqui, tá, gente? E até eu quero recomendar Pra galera Principalmente pra galera Fã Hard De Xbox Os amigos caixistas Caixistas de fato Vocês devem conhecer Esses dois sites Que eu vou recomendar aí, né? Um é o Arena Xbox Que inclusive eles fizeram Essa matéria sensacional Sobre Pocket Bravery E aliás A campanha continua, tá, gente? A campanha lá no IndieGoGo Continua Link no comentário fixado Tá? Pra vocês irem lá Darem uma força Pra esse projeto Maravilhoso Da Statera Studio Que é Pocket Bravery E o João Paulo Badê Pessoal da Arena Xbox Inclusive um abraço Pra vocês aí Galera do Arena Xbox Vocês são nota 10, velho Agradecer demais A vocês aí Do Arena Xbox Por essa matéria Sensacional Desse projeto Que promete E muito, cara Que é o Pocket Bravery Recomendem muito Pra vocês conferirem, tá? A Arena Xbox E o outro site aqui É o Central Xbox Inclusive Está as matérias Que eu vou deixar Os links na descrição Tá? Sobre Perfect Dark A volta de Perfect Dark Que não Não será Nas mãos da Rare Graças a Deus Será Responsável Pela The Initiative É uma empresa Que foi o Drew Murray Que era o diretor De design Desse remake De Perfect Dark Remake Barra reboot Que dá até pra dizer Que vai ser um reboot De Perfect Dark Infelizmente Drew Murray deixou A The Initiative Porque Por causa de algumas coisas Que acabaram acontecendo Na vida pessoal dele Ele já havia perdido Alguém da família Já há dois anos antes Né? Dois anos atrás E recentemente Faleceu mais um Mais uma pessoa Da família dele Não se sabe ao certo Se foi por aquela desgraça De vírus Esse vírus maldito aí Mas Por conta disso O Drew Murray Decidiu deixar A The Initiative Ele não é mais O diretor de design Desse remake Barra reboot De Perfect Dark E bom É realmente uma pena Realmente Vai fazer falta sim O Drew Murray É um nome de peso É um baita nome de peso E ele vai fazer Muita falta Mas Em contraste a isso Teve um outro nome de peso Que entrou Pra The Initiative Que mais precisamente É a Rhonda Anne Cox Que estava Que estava na Santa Mônica Estúdio Mas que daí A convite da galera Da The Initiative A galera da Xbox Da Microsoft Ela decidiu Ela decidiu Ela Ela é o bicho Ela é o bicho Ela é veterana Já Na indústria dos games Ela é mestre De Kung Fu Vocês estão vendo A foto da direita Assim Ela é faixa preta E mestre De Kung Fu É A bicha é braba A Rhonda Anne Cox É braba Ele não quer É um pintão Vamos e convenhamos E a E a guria é foda A guria já esteve Na Blizzard Inclusive Fizeram já Uma homenagem Pra ela Dentro do World of Warcraft Uma personagem Dela No jogo E Bom Ela estava também Na Santa Monica Studio Inclusive Ela trabalhou No último God of War God of War E como eu falei No vídeo anterior Sobre Horizon For For The West E God of War Ragnarok God of War Anterior Foi um jogaço Um jogão Um jogão E agora Ela está Isso Como produtora Senior Perdão Não diretora Senior Produtora Senior Na The Initiative Trabalhando agora No remake Barra reboot De Perfect Dark E gente Ter um nome Como Rhonda Anne Cox Na The Initiative Nesse remake Barra reboot De Perfect Dark Gente É É algo De extrema Importância E tomara Que venham Mais novidades E até Mais nomes De peso Porque O jogo O processo De produção Do jogo Está a passos lentos Pelo que Pelo que Pelo que Pelo que Eu vi Do que Alguns Aí Os amigos Aí Fãs Ardorosos Fãs Fãs Até 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 Foi Confirmado Perfect Dark E Outros Outros Jogos Aí Não vão Estar Na E3 Não vão Estar Na E3 Nesse ano Não vai Ter novidade Sobre Esse reboot Barra remake De Perfect Dark Na E3 Nesse ano Portanto Resta a gente Ficar no aguardo Aqui na Ansa Porque Eu particularmente Eu estou aqui Numa expectativa Muito boa Para essa volta Esse retorno De Perfect Dark Ainda mais Porque É uma empresa Como a The Initiative Que está Trabalhando No jogo Que tem A galera De peso Não é apenas Agora aí A Ronda And Cox Mas Muitas outras Pessoas aí Que são Nomes De peso Nomes De muita Importância De extrema Importância Até gente Aí Que estava Envolvida Na franquia Tomb Raider Inclusive Gente que Estava na criação Da franquia Tomb Raider Então São São pessoas Aí De renome E pessoas Aí Que dá Para confiar Dentro da Indústria dos games Que dá Para confiar Uma delas E o exemplo A Ronda Cox Por exemplo Uma pessoa Aí Meu Deus Do céu Veterana Pessoa Foda Aí Trabalhou No último God of War Trabalhou Nos tempos De ouro Da Blizzard Blizzard De hoje em dia Que meu Deus Do céu Né cara A Blizzard De hoje Que Não dá Não dá Inclusive Eu estou Preparando Um vídeo Sobre a Blizzard Fazer O meu Resumão Sobre A Blizzard E da Situação Que ela Está Ultimamente Mas Eu estou Pondo fé Eu creio Que esse Retorno De Perfect Dark Vai Vai vir Com tudo Esse Reboot Barra Remake De Perfect Dark Vai vir Com tudo Aí Pra Xbox Pra Alegria Principalmente Não apenas A comunidade Gamer Em geral Mas Da galera Os fervorosos Amigos Caixistas Não é mesmo E Bom Eu dou Graças a Deus Que está Nas mãos Da The Initiative E não Da Rare Porque Perfect Dark Era uma Franquia Da Rare Eu digo A Rare De verdade E não A Rare De hoje em dia Porque A Rare De hoje em dia Puta Que Pariu A Rare De hoje em dia Mano Soca isso aqui Soca isso aqui Meu Deus Pra Rare Tomar vergonha Na cara Soca isso aqui Soca isso aqui Pelo amor De Deus Rare Rare Puta Merda Cara A princípio Eu fiquei assim Como eu estou agora Só de lembrar O que eu vi O que eu vi E o que estão fazendo Ainda Cara Meu Isso aí é só estragando Só fazendo Com que cada vez mais A franquia Battle Toads Vire motivo De piada De piada Porra 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 Vocês ficaram doidos Porra Não Olha Eu vou mostrar agora Eu vou mostrar agora Aqui Tá Ó Tá aí Ó Inclusive Esse site Que eu extremamente Não recomendo Pra vocês Amigos Caixistas Se vocês Vem Esta Porcaria De Windows Club Não vejam mais Pelo amor de Deus Windows Club Puta Merda Uma piada E de péssimo gosto O pessoal do Windows Club Só sabe Fazer rumor Furado Atrás de rumor Furado Falar um monte De asneira Atrás de asneira Só sabem Espalhar um monte De mentira Também Até mesmo Da própria Marca Xbox Com esses rumores Furados Que eles ficam Soltando E com umas matérias Que eles colocam Umas coisas aí Que eles colocam Que meu Deus Como se fosse Uma coisa maravilhosa Velho Tipo isso aí Quando me falaram E foi Foi gente Foram pessoas Que são caixistas Amigos meus Que são caixistas E que ficaram Com vergonha Disso aqui Que também são Fãs de Battletoads Bicho Da onde que você quer Coisa boa Cara Olha Battletoads E Sea of Thieves Essa porcaria Também Outra porcaria Que eu enjoei Dessa porra aí Só joguei um pouco No Xbox One E eu enjoei Dessa merda Recebem Quebra-cabeças Oficiais Por que não Por que não Né Né Windows Club Galera do Windows Club Por que não Por que não Olha Quebra-cabeças Que legal Quebra-cabeças De Battletoads E Sea of Thieves Olha que maravilha O cacete Que é Porra Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Está aqui Deve estar aí Está aqui Está aqui O tweet Que a ré soltou Ai Chamando todos os fãs De quebra-cabeças Porra 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 Bicho Isso aqui é algo Sensacional Isso aqui é algo Bacana É o cacete Que é Velho Ainda mais Com o que fizeram Com esta Merda Aqui Esta Esta Merda Que eu ia chamar De lixo Mas é pior Que lixo Vocês não viram Cara Toda raiva Todo O reis Que eu dei aqui Na minha review Desta bomba Nos reacts Que eu fiz Do trailer Desta porcaria Aqui Vejam aí Está no card Acima Olha Mano do céu Pensem Num jogo Ridículo Pensem Numa maneira De estragar Com uma franquia Maravilhosa Que é Baron Toldes A hair Conseguiu A hair Conseguiu Essa proeza Junto com a Porcaria De Delala Estúdios Que Oi Aqui Foi uma Foi uma Produtora Indie Que fez Esse Baron Toldes Dane-se Tantas Produtoras Indies Que fazem Projetos Maravilhosos Maravilhosos Vi de Hades Por exemplo Cara Pô Hades Que é Um Jogaço Velho Vi de Outros Tantos Jogos Aí Feitos Por Produtoras Indies Não Não Tem Desculpa Cara Ainda Mais Que É Uma Franquia Como Battletoads Bicho Battletoads Não É Porca Coisa Não Cara Não É Qualquer Franquia Que Foi Teve Um Dois Jogos E Foi Para Baixo Não Cara Battletoads É Uma Franquia Muito Bem Lembrada Muito Querida Velho Principalmente Por Mim Por Retrogamers Galera Retrogamers Que me Assiste Que me Acompanha Aqui No Canal Não É Não É Querido Por Nós Retrogamers Battletoads É Incrível Desde O jogo Lá Do Nintendinho Desde A versão De Master System Desde O Battle Maniacs Do Super Nintendo Battletoads Double Dragon Do Super Nintendo Mega Drive Desde O Battletoads De Arcade Que Para mim É O Melhor Battletoads De Todos Que Foi Para mim É A Versão Definitiva De Battletoads Para Quem Não Jogou Ainda Joguem Battletoads De Arcade Também É Um Jogo Incrível Incrível Sem Mimimi Com Aquele Humor Ácido Característico De Battletoads Com Violência Muita Porrada Tá Que é o que o Battletoads Zé Velho Isso É Que É Battletoads Não É Esta Porcaria Que Vai Essa Rare Não É A Rare De Outrora E Essa De Lala Studios Me Lançam Essa Porcaria Aquele Visual Esdruxo Patético Patético Uma Gameplay Ridícula Com Minigames Ridículos Que Meu Deus Enfiaram Tanto Minigames Que Esqueceram A Essência De Battletoads Que É Beat It Up Battle Toads É Um Beat It Up Que Tem Lá Os Momentos De Fase De Veículo E Tudo Mais A Fase De Decida Na Corda Porra Bicho Mas não Enfiaram Uma Porrada De Minigame Idiota Inclusive O que Tem que Massagear Um Dinossauro Um Minigame De Massagear Uma Porra Do Dinossauro Meu Deus Caralho Bicho Mas Coisa Ridícula Mano Me Enfiam Isso Num Jogo De Battletoads Cara Ainda Com A História A história Que É Patética A História Desse Battletoads Que Não Dá Pra Chamar Essa Porcaria Que Lançaram De Battletoads Não Dá É Uma História Patética E Com Um Mimimi Desgraçado Principalmente Com A Dark Queen Que Enfiaram Um Monte De Mimimi Um Monte De Meu Deus Do Senhor Cara Né Tinha Que Ser Cara Tinha Que Enfiar Lacreixo Em Cima Ai Meu Deus Do Céu Cara Olha Quebra Cabeças Quebra Cabeças De Battletoad Que Legal Bacana Uh Meu Deus Vocês Vão Gostar Vocês Vão Adorar E Ainda Essa Windows Club Ridícula Uma Piada Cara Uma Piada Site Bom Voltado Para Xbox É Arena Xbox E A Central Xbox Essa Windows Club É Uma Piada Uma Vergonha Para Galera Do Lado Verde Uma Vergonha Esse Site Da Vão E Compartilha Como se Fosse Uma Coisa Maravilhosa Como se Fosse Algo Incrível Para Para Fletir A Battletoads Nem Fala Que Se Of Tives Faz Como Fez Mas Battletoads Cara Battletoads Não É Pouca Coisa Não Porra Bicho Bicho Desrespeito Fundido Que a Rare Tá Tendo Uma Das Suas Melhores Franquias Por Isso Que Eu Dou Graças A Deus Que O Retorno De Perfect Dark Não Vai Ser Nas Mãos Da Rare Eu Dou Graças A Deus Mas E Pra Vocês Isso Ai Gente Que Que Vocês Acham Qual A Expectativa De Vocês Pra Essa Volta De Perfect Dark Pra Esse Reboot Barra Remake De Perfect Dark E Essa Palhaçada De Quebra Cabeças De Battletoads Mais Uma Que A Hermia Pronta O Que Vocês Acham Disso Ai Comentem Aqui Embaixo Beleza E Pra Quem Me Assistiu Até Aqui E Não É Inscrito Ainda Se Inscreva No Canal Clica No Sininho No Blay Blay Das Notificações Porque Aqui São Vídeos Novos Todos Os Dias E Daqui A Pouco Tem Dois Reacts Não Vai Ser Apenas O Nosso Compromisso De Toda Quarta Feira React Do Trailer De Coffee 15 Mas Vai Ter Mais Um React Antes Tá Bom É Isso Gente Até A próxima No Hype Aqui Pra Volta De Perfect Dark Mas Por Um Outro Lado Olha Ré Ré Puta Que Pariu Ré Vocês Viraram Mesmo Uma Piada Ré Uma Piada Velho Lado T T T E T T E T E T T T T T